Estamos de volta, mais uma vez, saudando o Itu. Hoje, a nossa entrevista aqui, as nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itu. Banco de Eleições 2012 com os candidatos à Prefeitura de Itu. E agora, por ordem de sorteio, o segundo candidato a ser entrevistado é o candidato Renato Benedetti, da coligação Compromisso com o Itu. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Muito bom dia. Eu é que agradeço o convite da Bande nesse espaço democrático. É a Bande que já tem história nas eleições, pelo espaço que abre a todos os partidos, a todas as agremiações e a todos os candidatos. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença. Rose, sua pergunta para o candidato. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom, Itu tem um problema sério com a questão da água. Eu gostaria de saber do senhor qual é o seu projeto ou quais são as suas medidas, que o senhor tomará caso eleito em relação à solução desse problema da água? A questão da água em Itu é um problema já histórico. Itu, historicamente, tem problema de falta d'água. Recentemente, a atual administração fez a concessão do serviço de água da cidade. E hoje quem administra é uma empresa terceirizada, Águas de Itu, que fornece o abastecimento de água e esgoto. A situação chegou nesse ponto e é importante que o eleitor e o pessoal de Itu sabem do que eu estou falando, por conta do endividamento do antigo SAI. O SAI de Itu adquiriu uma dívida que não conseguiu mais pagar, por conta da concessão feita anteriormente à empresa Cavo, por administrações passadas, do ex-prefeito Lázaro Piunti. Inclusive, quem era o presidente do SAI nessa concessão era o Oswaldo Sonsini, que assinou essa concessão com a Cavo, que endividou o SAI, tempos depois. Então, eles quebraram o SAI e a atual administração, segundo eles, a única alternativa era fazer a concessão do serviço. Agora, fez a concessão do serviço, tem que comprar o contrato. Então, a primeira medida é ver quais são os termos desse contrato. que ninguém teve acesso. Então, ver os termos, cobrar esse contrato e efetivamente tirar do papel pelo menos as duas represas que eles se comprometeram a fazer. Essa dívida do SAI que o senhor mencionou e que quebrou a empresa, ficou para o município pagar? O município está pagando? Não, essa dívida, a concessão foi feita exatamente por conta da dívida. A atual administração alega que eram quase 50 milhões de reais. Então, a concessionária que adquiriu o direito de fazer o serviço de água e de esgoto da cidade, assumiu a dívida a troco de oferecer o fornecimento de água na cidade. Então, a cidade em si se livrou da dívida. E nós perdemos o SAI, porque faliu o SAI. Sim. Agora, tem que cobrar. Os credores estão recebendo? E aí, a execução do contrato parece que meio que não está sendo feita. É, aí é o que eu disse. Nós temos que primeiro ver qual é o termo do contrato. Se você faz uma concessão, então não pode faltar água. O ano passado nós tivemos, depois de oito anos, nós tivemos um período de 20 dias de problema de abastecimento na cidade. Mas não pode. Então, nós temos que fazer cumprir isso. Tem que ver. Eu estou propondo, no meu plano de governo, inclusive, o congelamento da tarifa d'água por um ano e meio. Então, por um ano e meio, não vai ter aumento na tarifa de água. E a empresa vai ter o prazo estabelecido no contrato para fazer as duas represas que têm que ser feitas. Tem que ter. Se comprometeu em fazer duas represas no prazo que o contrato reza, tá bom. Então, não conseguiu fazer? Então, nós vamos reestudar o contrato e dar um prazo. Mas eles vão ter que fazer as represas. Tá. Então, de imediato, o senhor não pretende romper o contrato. O senhor pretende dar um prazo para que ela cumpra o contrato. Até porque nós temos que ver como é esse contrato. Dizer que você vai romper o contrato sem saber como é o contrato, eu acho que é um pouco de precipitação. Agora, se tiver que romper, a gente rompe. Candidato, vamos falar de uma coisa um pouco mais amena. Tu é muito conhecida pelo turismo. Sim. Agora, vocês é que vivem lá e vocês é que são políticos é que podem nos responder. O turismo está sendo convenientemente explorado? Está dando o resultado que tu espera, que merece do seu turismo? Que avaliação o senhor faz? E o que o senhor projeta se for eleito prefeito? Hoje, e tu é uma instância turística, começa por aí. Recebe verba do DAD para se investir no turismo. E essa verba do DAD é ampla. Você pode usar desde asfalto até investimento no turismo, na concepção da palavra. O turismo receptivo. Mas eu acho que faltam ações para mostrar Itu para todo o Brasil. Então, você precisa ter ações que incentivem quem não é de Itu a visitar Itu. Então, nós temos no nosso plano de governo ações para isso. Eu desenvolvo já há sete anos, na cidade de São Paulo, um projeto que chama Turismo Metrô. Eu trabalho com teatro, eu sou produtor cultural. E na cidade de São Paulo eu realizo esse projeto que chama Turismo Metrô. Você usa o metrô como linha de meio de transporte para se locomover e conhecer os pontos turísticos da cidade. E no meio disso, você tem cenas de teatro de rua. Então, nós precisamos incentivar que as pessoas cheguem na cidade. Primeiro, mostrar a cidade para quem não é de Itu. Segundo, para que quando essas pessoas cheguem na cidade, elas tenham atrativos turísticos. Qual que é o perfil do turista que vai lá em Itu? É mais São Paulo? É interior? É mais São Paulo. É mais São Paulo. Até agora, por conta dessa super exposição que nós tivemos, por conta de reality shows, por conta de time de futebol que vai fazer concentração na cidade e acaba caindo na mídia, então você tem uma diversidade maior. Mas em sua grande maioria, nós temos um perfil claro ali na cidade, que são pessoas da melhor idade e turistas que vêm da capital. Agora, está bem armada a cidade com hotéis, com infraestrutura para receber? Está bem melhor do que era, mas dá para investir mais. Acho que inclusive a ocupação dos hotéis não é de 100%, né? Não, não. Por quê? Porque faltam ações efetivamente para trazer esse turista. Mostrar que Itu tem capacidade para isso. Itu foi escolhida para ser sede, uma das cidades sedes de seleções da Copa do Mundo. Então, quer dizer, estrutura tem, mas falta mostrar, falta incentivar as pessoas que querem fazer turismo no interior de São Paulo a vir para a cidade de Itu. E aí sim, ter essa acolhida. Nós temos esse plano que é justamente roteiros turísticos gratuitos, oferecer roteiros turísticos gratuitos. Não só para quem vem de fora, mas a própria cidade de Itu. O próprio Ituano conhecer a sua história. Favorecer também e expandir o turismo rural da cidade. E Itu tem um turismo rural muito forte. Campings, enfim, fazendas, hotéis, fazendas. Então, você dá incentivo para que isso possa ser melhor explorado na cidade. Candidato, em 2014, a Foxconn vai se instalar na cidade. A cidade tem condições de absorver novos funcionários, todo o desenvolvimento que acaba sendo levado para uma cidade quando chega uma grande empresa. Tem condições de crescimento sem dedicar ainda mais a população? Como que o senhor vê? A minha ideia é assim. Que a Foxconn ao vir, ela empregue em primeiro momento quem já é da cidade. Então, mas aí o senhor vai ter o problema da formação de mão de obra. Tem mão de obra especializada em tudo? Aí nós temos que ver como que isso se comporta. Nós temos que fazer um estudo para ver qual é essa mão de obra, como essa mão de obra, o que tem de mão de obra na cidade. Porque a cidade hoje tem faculdades, a cidade tem um centro universitário. Então, vamos primeiro oferecer as vagas necessárias para quem possa ocupá-las dentro da cidade. Agora, é claro que a prefeitura tem que fazer o estudo para poder oferecer. É a empresa que vai determinar quem traz. Então, cabe ao poder público fechar uma parceria com a empresa, e aí é um trabalho de parceria, para que a empresa possa disponibilizar. Porque senão nós vamos ter um inchaço populacional na cidade. E aí você tem que estar preparado, com moradia popular, com hospitais, com viário. Exatamente. Estão se falando de 13 mil empregos. Água e esgoto, que já é problema hoje. Exatamente. Abastecimento de água, esgoto, transporte coletivo, que inclusive é um problema sério na cidade, que o PMDB, quando o governo Initu deu às empresas que hoje, que são do mesmo dono, as empresas de ônibus, 20 anos de concessão, só elas. É um monopólio na cidade. Então, existe uma alternativa nossa, que é criar o Expresso Popular, onde você vai pegar com micro-ônibus, você cria uma empresa de transporte coletivo pública, porque a que está lá é particular, e aí você não pode romper contrato com ela, porque já foi tentado no passado e não conseguiu, mas você pode criar uma empresa pública. E aí essa empresa pública, com micro-ônibus, a gente liga os bairros ao centro, o centro aos bairros, diminui o percurso, dá mais agilidade, e o preço da passagem, que hoje é R$ 3,00 para Itu, é um preço caro, você consegue reduzir para R$ 1,00 com esse transporte coletivo público. Mas aí o senhor teria como subsidiar essa passagem? Onde você vai buscar dinheiro? Da própria prefeitura, formando a frota da prefeitura, porque ele se paga. Isso já foi feito estudo, cálculo, ele se paga. Então, você tem que estar preparado. A Foxconn é uma grande empresa que vai trazer muitos avanços para a cidade, mas a cidade tem que estar preparada, como foi dito aqui. Você tem que ter estrutura para isso. Não é simplesmente comemorar uma grande empresa que vem, mas é você ter toda a estrutura para poder adequar essa grande empresa e o que essa grande empresa significa para a Itu. Moradia, transporte, abastecimento de água, investimento em saúde e muitas outras coisas. É, nós ficamos imaginando aqui que vai ser uma revolução em Itu, né? Cidade de 160 mil habitantes, aproximadamente. Chega uma empresa nova com 10, 12 mil funcionários. Se nós colocarmos esse funcionário como um chefe de família, você pode agregar a ele mais quatro pessoas. Daqui a pouquinho, um terço da cidade está ligado à Foxconn. A Foxconn. É um negócio impressionante, né? Mas, candidato, eu queria que o senhor aproveitasse os nossos últimos instantes aqui para fazer sua mensagem final aos eleitores de Itu, por favor. Bem, eu quero primeiro aproveitar a banda e por esse espaço e pedir a você, amigo da cidade de Itu, eleitor, eleitora, que vote no 70. Nós somos realmente a inovação em Itu. Hoje, Itu vive um momento bastante peculiar, onde nós temos o candidato da situação que vai dar continuidade ao governo que aí está. E nós temos três candidatos de oposição, sendo que desses três, dois simbolizam o passado da cidade e têm compromisso com políticos do passado, sejam ex-prefeitos Leonel Salvador, Piunti ou mesmo Valdemar da Costa Neto ligado aí ao PR, que tem coligação com o PMDB, ou sejam outros candidatos. Então, o outro candidato também. Nós não temos. Nós temos vínculo com o nosso compromisso, que a coligação já disse que é compromisso com o Itu. Agradecemos ao candidato, Renato Benedetti. Agradecemos a você também. Muito obrigado, candidato. Vamos ao intervalo e voltamos já já na sequência, ouvindo os outros candidatos à prefeitura de Itu. Até já.